Fala pessoal, tudo bem com vocês? Abel Ferreira eternizado, Daverson o herói, um time para ficar definitivamente na história, o Palmeiras é tricampeão da América. Vamos falar sobre esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Ah, Libertadores, não tem nada mais importante do que a Libertadores. A Libertadores é a competição mais importante do mundo, nem o Mundial tem tanto sabor, nem uma Champions League, muito menos uma Champions League, ainda mais nesse formato com jogo único, em que tudo se resolve ali em 90 minutos, no coração, na alma, na estratégia, no estádio centenário, palco de tantas glórias do futebol, no berço charrua, lá o Palmeiras conquistou a sua terceira Libertadores da história. A segunda consecutiva, com apenas 10 meses de diferença entre elas, mais um título para coroar Abel Ferreira como, vejam só, o maior técnico da história do Verdão, que tem tantos nomes consagrados como Vanderlei Luxemburgo, como Luiz Felipe Scolari, mas o Abel Ferreira em tão pouco tempo já conseguiu marcar de vez o seu nome na história. A gente está falando de uma Copa do Brasil e duas Libertadores, duas Libertadores. E essa campanha de 2021, ela ainda faz com que o título seja ainda mais celebrado, ou mais valorizado, porque o Palmeiras, esse Palmeiras derrubou e tirou do seu caminho os favoritos Atlético Mineiro e Flamengo. Nas semifinais, o Galo e agora, na grande decisão, o Rubro Negro. E sim, favoritismo era do adversário. E significa que, por conta do favoritismo, esses caras, esses adversários iriam vencer? Não. Isso é o futebol. E o Palmeiras gosta de inverter a lógica. Tem feito isso nos últimos tempos. E eu não falo nem de uma vitória do Palmeiras, no caso de inverter a lógica, porque uma vitória do Palmeiras hoje era extremamente possível. Mesmo que a gente apontasse com o Flamengo com uma possibilidade um pouco maior pelas individualidades que tem, pelos craques decisivos que possui, mesmo assim, era só olhar a campanha ao viver de exatamente por toda essa estratégia montada pelo Abel Ferreira, que derrubou um rival como o São Paulo, nas quartas de final, num momento em que o São Paulo vivia um momento interessante. Tinha sido campeão paulista sobre esse próprio Palmeiras. Era um clássico, aquela coisa toda. Nunca o Palmeiras tinha eliminado o São Paulo em confrontos eliminatórios na Libertadores. Um 3x0 no Allianz Parque, com um golaço de Dudu, com um show de bola desse Palmeiras, que até vivia momentos instáveis no Campeonato Brasileiro. Chegava na Libertadores o Rony fazendo gols, o Dudu sobrando, o Rafael Veiga decidindo. Assim era o Palmeiras nessa Libertadores. Chega o Atlético Mineiro, aquele confronto em que todo mundo já dava, como favas contadas, como o Galo avançando, e todo mundo dizia que Galo e Flamengo decidiriam todos os títulos da temporada? Vejam só. Não. O Palmeiras foi lá e, pelo regulamento, pelo saldo qualificado, nem precisou vencer o Atlético Mineiro. Com dois empates, avançou. Mas dentro da estratégia montada por esse português muito bom. Muito bom. Aguerrido. Sanguíneo. Epidérmico. Mas muito estrategista. Sabe muito bem o que está fazendo. Mesmo quando contrariado, quando criticado. E, às vezes, até com razão pelas suas escolhas. Porque, muitas vezes, o torcedor queria uma escalação diferente, queria substituições mais adequadas, não queria tantas preservações, queria um jeito de jogar diferenciado em determinados momentos. Mesmo quando ele foi criticado pelo próprio torcedor ou pela imprensa, ia lá e dizia aos microfones, com o seu jeito peculiar de dar entrevistas, um pouco de ironia, um pouco de sarcasmo, atacando os vizinhos imaginários e também dizendo que ele tinha um plano. E que tudo estava dentro do planejamento. Vejam só como é o futebol. Não é que ele tinha um plano? E outra ironia do futebol é que, quando o Palmeiras recebeu de volta centroavantes como Miguel Borja e Deverson, quando Abel Ferreira resolve aproveitar Deverson e liberar o empréstimo de Borja ao Grêmio, muitos reclamaram. Como assim? O Borja, seleção colombiana, o jogador que pode ser útil. Nesse momento, um está sendo rebaixado, o outro marcou o gol do título do tricampeonato da América. Vejam como é o futebol. O Palmeiras jogou contra o Flamengo como tem jogado contra os seus adversários, especialmente na Libertadores. Letal, cirúrgico, estratégico, definitivo e o mais impressionante é que a arrancada da vitória ao Viverde começa com um gol tão manjado quanto efetivo, tão manjado quanto certeiro, que é esse ótimo jogador Rafael Veiga aproveitando os espaços quando um time adversário se desorganiza. É assim que o Palmeiras construiu boa parte das suas vitórias nessa temporada. O Rafael Veiga fez esse gol, mas muitas vezes, em clássicos, em jogos do Brasileiro, em jogos da Libertadores, nessa jogada do Palmeiras em que você ataca o espaço vazio e o Rafael Veiga chega para concluir. Por quê? Porque Rony e Dudu se movimentam sem a bola, porque o Mike foi inteligentíssimo para centrar a bola e o Rafael Veiga vinha de trás sem nenhuma marcação. Flamengo, essa jogada do Palmeiras é manjada e mesmo assim ela deu certo. O camisa 10 do Palmeiras usa a 23. E ele abre o placar já aos 5 minutos, calando, ou pelo menos assustando, amedrontando aquela infinidade de rubro-negros presentes no estádio, em maioria e que, obviamente, a partir dali sucumbiram um pouco. Até porque o Flamengo pouco se encontrou na partida depois, como fez o Palmeiras a partir de então, com o jogo completamente a seu favor. Controlou os espaços, porque esse time joga muito bem sem a bola. E aí, mesmo com uma posse superior a 60%, o Flamengo pouco conseguiu agredir o excelente goleiro Everton, que fez uma defesa monumental no segundo tempo no chute do Davi Luiz. Mas, e ainda fez no primeiro tempo, na única grande chegada do Flamengo, uma outra defesa monumental no chute do Arrascaeta. No segundo tempo, é óbvio que o Flamengo melhoraria pela qualidade dos seus jogadores, até pela entrada do Michael. O Flamengo rondou mais a área do Palmeiras e chegou no ímpeto dos seus grandes jogadores, como no gol de Gabigol. Chutando no único espaço em que o Everton não conseguiria defender, deixando tudo igual na reta final e talvez até criando aquele prenúncio de que talvez o mesmo pudesse acontecer, como em 2019, quando o Palmeiras parecia estar perdendo o título, o Flamengo, melhor dizendo, e de repente constrói uma virada justamente nos pés de Gabigol. Isso não aconteceu. vem a prorrogação, o Renato Gaúcho demora demais para colocar dois jogadores fundamentais no seu elenco, no seu elenco tão numeroso qualificado de mais de 200 milhões, como ele tanto pedia que tivesse um time dessa capacidade, desse orçamento, desse investimento, desse poderio ofensivo. O Pedro, eu até entendo pela condição física de que estava voltando de lesão, realizou uma artroscopia há muito pouco tempo, mas o Vitinho, o jogador que estava numa fase interessante, um jogador que tem um chute de média distância e que poderia resolver numa jogada individual e ele coloca só, restando poucos minutos no segundo tempo da prorrogação. Demorou. Eis que Abel Ferreira coloca Deverson e precisou de cinco minutos para o Deverson decidir. E aí o futebol consegue ser mágico e cruel ao mesmo tempo. Ele tem essas ironias, ele tem esses roteiros improváveis, ele tem essas nuances, esses detalhes, esses sabores, doces para um lado, amargo para o outro. O Andréas Pereira, o ótimo Andréas Pereira, o jogador que fez a torcida do Flamengo, talvez não senti tanto assim a falta de Gerson, um cara que conseguiu ocupar os espaços, assumiu a titularidade, chegou tão bem jogando no Flamengo, conseguiu tropeçar na bola e oferecê-la a um jogador como o Deverson. E o Deverson, ele é um personagem por si só, porque ele carrega sobre ele uma série de circunstâncias personalizadas e personificadas em um cara que se identifica demais com o torcedor, porque o torcedor, ele é passional, ele é exagerado, ele é muitas vezes inconsequente e é o que o Deverson é dentro de campo, mas ele tanto é torcedor que ele sabe exatamente o que o torcedor precisa e ele fez exatamente o que o torcedor precisava. O Deverson é esse cara, é esse cara capaz de se entregar até o último instante, de quase invadir o campo quando o Dudu faz um gol que classifica o time para as semifinais, correndo o risco até de uma eliminação. Esse é o Deverson, que sofre um toque nas costas do juiz e simula uma agressão. Esse é o Deverson. Mas é o Deverson que gosta de estar perto do torcedor, que responde às críticas, que está sempre sorrindo e que sabe o que fazer dentro de campo. Esse mesmo Deverson que marcou o gol do título brasileiro em 2018 e que depois de tantos problemas extra-campo, foi embora, quase não foi reaproveitado e voltou e voltou para isso. Para dar o gol do título da Libertadores da América. Para fazer o torcedor sorrir de novo. O futebol consegue ser maravilhoso e nesses momentos ele se torna incrível por conta desses detalhes que a gente não consegue prever. Por mais que alguns tenham apostado, inclusive um amigo meu, o grande Luiz Rosa, disse, poxa, estou sentindo que o Palmeiras vai ganhar com o gol de Deverson. Isso meio, às vezes, não sei se foi o caso, mas muitos torcedores que falaram isso meio no folclore, meio na tentativa, meio do jeito que o palmeirense gosta que as coisas sejam. Contra todas as probabilidades, contra um galo nas semifinais favorito, contra um Flamengo na final favorito. Nos pés de um jogador em que talvez a maioria não esperasse nada. De que o óbvio seria esperar gols de Dudu, do próprio Rafael Veiga que marcou o primeiro, de Rony, um dos artilheiros na Libertadores, mas não. Para coroar a campanha, para determinar como esse título tinha que ser desse jeito, tinha que vir nos pés de Deverson. Gente, foi uma atuação primorosa em termos coletivos, estratégicos, do jeito que o Palmeiras gosta de jogar, do jeito que esse Palmeiras de Abel Ferreira gosta de jogar. E por isso, só quem desconsidera o Palmeiras na Libertadores ou o Palmeiras de Abel Ferreira poderia ignorar que o Palmeiras pudesse ser o campeão. O Flamengo tinha o seu favoritismo pelos jogadores que tem, mas pecou muito na sua estratégia coletiva. Nunca conseguiu nas mãos do Renato Gaúcho ser um time consistente, um time que pudesse ser convincente a ponto da gente esperar aí sim um favoritismo muito amplo que existia sim pela qualidade dos seus atletas. Mas do outro lado tinha qualidade também. Não só coletiva. Tinha um Rafael Veiga, tinha um Everton que hoje é um dos maiores goleiros do mundo e me arrisco em dizer isso. Um Gustavo Gomes na defesa, um Luan tão criticado, um Danilo que assumiu a responsabilidade, Zé Rafael, Rafael Veiga e aí depois com tantas boas opções que tem esse Palmeiras como o próprio Gustavo Scarpa, como outros tantos que vestem essa camisa, como o próprio Felipe Melo que entrou nos minutos finais para levantar mais uma taça pelo Palmeiras. Que time, que campanha, que trajetória e a tendência é que esse Palmeiras continue chegando nas próximas competições. Não sei quando esse ciclo vai terminar e isso sem fazer grandes contratações nas últimas temporadas. Mas trouxe, talvez, a maior de todas. Esse português que abandonou a família por alguns momentos, que teve que abrir mão de muita coisa, desconhecido, sem nenhum título expressivo, chegou aqui e nos ensinou muita coisa. e vai colhendo frutos pelo seu trabalho, pelo seu jeito de ser, que muitas vezes é criticado, porque, claro, quando você se revolta com algumas coisas, quando você cobra algumas coisas publicamente, quando você traz algo diferente, normalmente as pessoas não entendem. Agora é preciso entender o que ele vem trazendo de bom para o nosso futebol. E para o torcedor palmeirense eu não preciso nem explicar. ele já sabe. Comemore, torcedor, parabéns Palmeiras, tricampeão da América. Que título maravilhoso. E vem aí mais um Mundial. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!